E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B C-Hairway fazendo os procedimentos de take-off. Eu tenho um manual aqui que diz que o C-Hairway nos procedimentos de decolagem VTO, ele tende a estar abaixo de 20.500 libras de peso total. Acima disso, ele não decola. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se ele decola. Se você colocar só 2 IM9 Sai-Do-Winder e combustível 100%, eu estou com 22.000 libras. Para eu ficar com 20.500, eu tenho de ficar só com 68% de combustível. Vamos fazer o teste o seguinte, vamos deixar 100% de combustível. Estou com 22.000 libras, eu tenho de estar abaixo de 20.500. Mas mesmo assim, vamos fazer o teste para ver se ele decola. O manual diz que ele não sai do chão, não. Então, para aqueles que já quebraram o nariz e tentando decolar ele acima daquele peso específico, que é isso aqui, 2.500, vamos ver se ele decola. Como eu vou ter que fazer o vídeo em duas partes, não vou nem pedir para taxiar. O pessoal da torre está muito mal. Vamos fazer o teste para ver se ele tira as asinhas do chão. Depois, a gente faz um teste com o peso permitido. VTO, decolagem vertical. Rádio até desligar, esquenta não. Ninguém vai pausar aqui agora não. Só para ter um espaço aqui. Se ele decolar, nós já apontamos o nariz. Beleza. Bora lá. Vamos conferir aqui só o peso. Estou com 22.000 libras. Eu tenho de estar com 2.500 no máximo. Acima disso, você não sai do chão. A ideia é testar aqui. Só desligar o trem. Vamos colocar o nosso bocal em 82 graus. Vamos ver se eu acertei. Nossa senhora! Devia jogar na loteria. Você viu o que eu fiz? Já estou ficando ninja nisso. Só puxei ele aqui com a mão. Ele caiu em cima. Eu, hein? Depois dessa, vou jogar na loteria. Certo? Beleza. Aqui o trem tem de estar com 2 graus. Negativo. 2 graus. Negativo. Se bem que eu fiz teste só com ele. Então, não sei se vai funcionar. Tanto faz, tanto fez. O flap tem de estar em install. Beleza. Nós temos que ligar a água. Esqueci. Água ligada. Se bem que pode fazer sem. Eu acho que pode fazer sem sim. Coloca o bocal em 82. E vamos ver se ele decola. Beleza? Beleza? Vamos embora lá. Bora lá. Vai. 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 Ai. Becolove. Eu não acredito. Aquela coisa. Não, não, não. Aí, ó. Becolove. É, vai lá. Ali, ó. Só sem recolher o trem de pouso. Quer ver o que vai acontecer? Olha lá que ele não está subindo, ó. Você vê o que vai acontecer? Olha lá. Viu? Viu? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Eu quase consegui controlar. Mas, mas. A ideia era mostrar. Não era para mostrar isso. Mas acabou mostrando. Aí, ó. Aí, isso é o que acontece quando você decola com o peso superior permitido. Acho que ele exploda aqui. Só mostrar um negócio aqui. Deixa eu dar na pausa aqui. Será se ele explode? Eu estou aqui dentro. A sorte que o piloto é de teste. Aí, ó. 22 mil libras. VTO. O que aconteceu? É, parceiro. Procedimento é para isso. Agora vamos decolar com o procedimento padrão. Já, já eu volto. Peraí, peraí. Vamos diminuir o que? Estou com 22 mil. Vamos ter que tirar no combustível. Ah, peraí. 20 mil, 150. 20 mil, 300. 20 mil, 400. 20 mil, 500. Vamos colocar 20 mil, 461. E 68% de combustível. Quero ver agora. VTO. Não estou carregando armamento nenhum, pessoal. Por isso que essas decolagens. É muito restritiva. Ou seja, decolar você decola, mas sem armamento e combustível mínimo. Peraí. Deixa eu voltar lá. Bora lá. Generator. Generator. Coffin. Coffin. Bora lá. AV-8B-6HR. Fazendo os procedimentos de taque-off. No sistema VTO. Decolagem vertical. Ou seja. O único armamento que eu estou carregando são dois saídos doído. Não sei para que eu estou decolando. Depois eu vou fazer outro vídeo para ver se eu consigo decolar com carga mínima. E dois tanques de combustível vazio. Deixa eu pensar num negócio aqui. Depois que você decolar, você pega um revo e reabastece. Pronto. Resolve a equação. Beleza. 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 Agora sim, senhoras. Espera aí. Agora sim. Vamos ver aqui. Peso, 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 peso. Aqui, 20.400. Pronto. Estou dentro do procedimento. Tem de decolar de boa. Vamos colocar o balcão em 82 graus. 84. 82. Beleza. O trim aqui tem de estar a 2 graus negativo. Deixa eu ver o que é mais. Deixa eu ver o que é mais. Beleza. Ah, é. Flapp install. Deixei ele programado aqui para eu... Volta ele para a posição. Ok. Então, o procedimento é... Bocal. 82. Água. Agora sim. Voltei de ligar a água, pessoal. Agora, meta a bunda, como diz o outro. Meta o pé na lata. Ah, agora sobe de boa. Olha aí, ó. Subiu de boa. Aponta o nariz para frente. Pega a velocidade. Tende ir, meu bem. Pronto, já desliguei. Pronto, decolou de boa. Dentro do... O que foi isso, filho? O vento cruzado? É isso aí. AV-8B se reia fazendo teste com decolagem vertical. Dentro dos procedimentos. Você viu no comecei no vídeo. O que é que deu, né? É isso aí. Vamos tentar... O próximo vídeo, vou tentar fazer eles... Essa mesma decolagem. Deixa eu fazer. Deixa eu configurar lá. Vocês vão ver. Próximo vídeo, então. Valeu. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.